Oi gente, tudo bem? Se eu não fizer mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Rodney e hoje a gente vai reagir a People Part 2 do Agus G, conhecido também como Suga, do BTS, featuring IU, YU, não sei quem é YU, é um cantor, uma cantora, um grupo, não sei. Conheço poucas músicas do Suga, conheço, sei lá, duas músicas do Suga, e essa que vai ser a terceira, eu acho que eu já ouvi na minha vida, ouvi as outras músicas do pessoal do BTS, ouvi a do Jimin, Set Me Free Part 2, ouvi a do J-Hope com J. Cole também, que é o que eu gostei, e a do que eu gostei, todo mundo que eu gostei até agora foi mais, foi a do Jimin, e teve também a do RM, mas é a participação da música da Suyon, não foi o RM fazendo nada, tô esperando que seja um rap. As outras duas músicas que eu ouvi, eles eram bem rap, então é o que eu tô esperando. Se inscreve no canal, caso você não seja inscrito, deixa seu like que ajuda bastante, me segue lá no Instagram também, e na descrição aqui do vídeo tem o link do meu Apoia-se, e o meu link de Twitter com alguns links meus, e também o link da minha Twitch, caso você queira lá aparecer, conversar comigo, me ver jogando alguma coisa por lá também, caso você tenha um Prime, deixa um sub lá que ajuda muito a todo o meu trabalho, tá bom? E vamos assistir o vídeo. Anel bonito Anel bonito Vibe Vai ver o que eu esperava, né? Vibe pop, pop anos 2000 Sabe pop, aquele pop que o RMB anos 2000 Sem fazer isso Vem, 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 Começou a Colgate Tinha uma Colgate ali que vocês viram É ele cantando? É, né? Tá com um pouco de sotaque, né? Por isso que eu tô achando estranho Ai, que cachorro lindo Muito bonito o clipe Bonito Bonito, café Hum, café Ai, eu, ai, essa menina que tá cantando aí, né? Tá muito bonito o clipe Passar um reboco na parede O estúdio aí de Rico A música me lembra muito Eu, criança, me levou pra um lugar muito específico Eu, criança, ouve minha mãe, minha tia, minha avó Limpando a casa e tocando, se fala, Toni Braxton Toni Braxton é uma cantora americana Acho que ela é americana, que ela canta em inglês Tocava de vez em quando Tocava meu pai na casa da minha mãe, na casa do meu pai também Tocava e tem muita Não a voz, que é a voz Toni Braxton É uma voz muito específica Se você não tá ouvindo Toni Braxton, vai lá ouvir É muito bom Mas a vibe da música O hit, a música Algumas músicas de Toni Braxton São muito A mesma vibe, assim Me levou pra esse lugar, sabe? Um lugar muito específico Um velôzinho de Anikashi Um velôzinho de Anikashi Chique Gostando faladinho? Bastando um pano na casa? Bastando uma vassoura? Bastando um almoço de domingo? Tô ouvindo essa música Ah, muito boa Vem dar emaskar Que加油 Que加油 Letra, letra muito boa, letra. Brasil? Rio de Janeiro? Rio de Janeiro? Rio de Janeiro? Não é não, mas podia ser. Parece, mas não. Brasil? Rio de Janeiro? Rio de Janeiro? Rio de Janeiro? Sim, sim. Sim, sim. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Rock, rock, metal, a banda inteira ali, Road to Sugar, Road to D-Day, D-Day, mas é um trailer, o Minutos 27, tem uma música dessa, ele toca, tem banda e tudo mais, assim, é isso mesmo, me interessa em assistir se tiver. Como eu falei, eu gostei muito dessa, acho que todas as músicas do pessoal que eu ouvi sozinho, do BTS, eu gostei muito da do Jimin, mas eu gostei mais dessa aqui ainda do que a do Jimin, essa aqui como eu falei, a do Jimin é muito boa, é legal, mas essa aqui me levou pra um lugar, sabe quando a música te leva pra um lugar específico, como eu falei, me levou pra minha infância, assim, uma embalagem muito específica, minha mãe passando, minha tia, minha avó passando pano, assim, no chão, levanta a perna, levanta a perna pra passar fora, essas coisas, sabe, eu levou pra um lugar muito específico e por isso eu gostei bastante. Como eu falei, eu conheço, sei lá, com essas três músicas, eu conheço aqui três músicas do Sugar, né, do Vegas D, você vai ficar botando um nome diferente em cada coisa, fica com o mesmo nome, você não deixa só Sugar, você vai botar outro nome, eu sei que eu entendo que é um nome diferente pra alcunha dele, eu entendo, mas não tem porquê, não tem porquê, eu acho, né, se ele acha que tem porquê, eu faço o que ele quiser, eu entendo. Mas é isso sim, se tiver outra música, se me falem dessa música aqui e se for interessante, eu talvez reaja a ela. E é isso, caso você não assiste o canal, se inscreva, deixa o seu like que ajuda bastante, me segue lá no Instagram também, que eu sempre posto nos stories quando sair vídeo novo aqui no canal, tá bom? Na descrição do vídeo tem o link do meu Apoia-se e também o meu LinkedIn com alguns links meus e o link da minha Twitch, caso você queira aparecer lá, conversar comigo um pouco, ver eu jogar alguma coisa, ver eu reager alguma coisa, mas eu mais jogo lá do que não tem qualquer outra coisa. Muito obrigado e até o próximo vídeo, valeu!